Fala galera, beleza? Seja tudo bem-vindo a mais um vídeo. Galera, nós estamos aqui. Eu estou indo deixar o reboque aqui e vou voltar lá para a cidade, galera. Por conta do... Opa! Por conta de... Vai ter o leilão, né galera? Agora... Aí eu vou estar deixando o reboque aqui e vou estar indo... Opa! Aqui eu tenho que passar pelo lado, galera. Aqui é um buraco. Vamos passar aqui. Eu tenho que ir ali embaixo, ali ó, já está. Onde vai ser as cargas de madeira. Eu vou estar deixando o reboque aqui e eu vou correr lá para a cidade, galera. Daqui nós já vamos ali para o... Para a cidade, galera. Vou soltar a mangueira aqui. Aí, galera. Desengatamos aqui. Vou deixar o reboque. Eu trouxe o galão, galera, porque... Ela vai estar fazendo o push daqui ali para o... Para o campeiro, então... Não tem muito... Ida de combustível lá. Daí eu já estou trazendo... Já estou deixando aqui, né? Depois eu pego. Hora que terminar os fretes. Eu vou estar indo lá para a cidade agora, galera. Opa! Vamos descer aqui. Opa! Eita, galera. Vai caindo na ponte. Me direita ao canal. Tinha sempre acelerado. Eu estava pensando em participar aí, galera. Mas eu acho que eu não vou mexer com gado. Eu vou estar mexendo com outra coisa agora. Está vendo aí que o canal está um pouco de jardim já. Depois eu tenho que passar. Da com o MD. E está... Está planificando esse aqui também. Mas eu já estou lá na reforma. O LP. Você já viram, né, galera? Ela vai estar indo ali para a cidade agora. Para justamente... Está conversando lá e... Eu tenho que falar com o seu prefeito. A questão do rebote lá se deu certo ou não, né? Esperar aqui. Eu vou pegar o que ela está no seu campeão. É mais... Mais leve aqui. Bem que eu acho que lá pelo outro lado era mais leve. Mais rápido, velho. Eu estou só com a avaliação. Não ia sentir tanto, né? Aí eu dá para ver ali que está meio o caminho vai ser leve. Esses freques. Como é bastante. A carreta sai três e... Até quatro. Vou fazer quatro e meio ali para o seu campeão. Para viagem, beleza? Vamos botar. O que não é? Está aqui no frigorífico. Se der certo, já o brinco lá da... Da carreta, galera. É bom porque... Já sai lá do Leilão fazendo frete também, né? Você já leva ali para o seu... Eu já levo ali para o seu jeito de Elson, né? E já é próximo. Se engata a carreta e pega outra e já fazemos o frete. Então, vamos vendo aí como vai ser o decorrer lá. Eu ia participar, mas... Só vou estar lá para atrapalhar mesmo. Então, assim, galera. Eu estou com outros planos aí que logo, logo vocês vão ficar sabendo, né? Acompanha nós aí no canal que vocês vão ficar sabendo. Beleza? Já está quase na cidade aqui. Aqui é mais pleno, né? Está bem gostando bastante dessa nova estrada aqui. E aí, Luiz? Já tem uns milho aí que está alto. O nosso lá também já percebeu bastante. Falei com... Às vezes, na galera, para o seu jeito de Elson, né? Galera, não sei. Não sei se o campeão vai estar pegando também. Ela faz um frete mais rápido ali. Também quantas aquelas vão estar pegando, que eu não sei quantos cabem lá no nosso revoque ainda não. Me perguntei para o seu meio. Eu venho aqui na esperança de conseguir pegar lá a carreta, né? Rapaz, que dia que eu estava esperando aí. Começar, né? Mais um. Vamos encostar aqui, galera. Vamos ver se... Tem oito lotes. Tá, oito. Tomara eu conseguir os lances do último, né? Vai dar certo. Será que o Keko vai? Diz que o seu GG está prometendo ele meio de sequestro, hein? Não estou sabendo disso aí, não. O que aconteceu? Não, porque o seu GG disse. Olha, se o Keko for, eu vou mandar sequestrar ele para ele não ficar no leilão. Senão as vacas ficam com o preço do importado. Ah, entendi. Eleva o valor. Ô, querido, bom dia. Depois tem que falar que o senhor é o seu meio quilo. Se deu certo lá, o papai... Então, a carta chegou para mim hoje, seis horas da manhã. Aham. Aí, ele falou que pode vender. Só que aí, o que eu vou fazer? Vou te passar o contato. Ele me passou. Vou te dar a carta que ele me mandou, né? Que vai estar o valor tudo certinho. Beleza. O endereço dele. Aí você manda o cheque direto para ele lá e resolve com ele. Tranquilo. Mas ele falou que vai vender, sim. Então, hoje já vai dar os transportes bons, então. Já posso. Fala, seu campeão. Eu vou precisar de uns fretes. Depois, se tu conseguir fazer aí uma hora, tiver um tempo vago, aí tem um monte de madeira para tirar dos seus GG lá. Maô, meu. Já deixei até a carreta lá e vim só com o cavalinho. Então, tá bom. Daí, já vamos ajeitar isso aí. É que o Seno vai comprar gado, mas se o GG comprar gado, eu já levo o gado, desengato a carreta, engato a madeira para nós fazer os brinques lá já. Ô, louco. Essa grisada está com vontade de trabalhar, né? Meio que... Rapaz, estou precisando de dinheiro. Eu ia falar isso. Vocês não querem trabalhar, só querem ganhar dinheiro. Deus, Lígia. Para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, então. Não tem muito o que fazer, né? Pois é. Você ouvei depois o... Eu não posso dizer, mas, né? Pai. Depois, meu funcionário vai estar lá abrindo seu campo lá, beleza? Ah, abrindo. Ah, estou com o funcionário agora? Estou. Ele chegou ontem. Uai, fala com ele que eu tenho uma casa disponível para aluguel, se ele tiver interesse. Ah, beleza. Eu vou ver, senão eu vou montar um barraquinho para ele lá também, lá nas terras. Ele vai ficar mais perto lá. É, porque ele é do lado de cá do rio, né? É, deve ficar meio longe para ele. Senão, eu vou ter que investir num carrinho para ele ir. Eu vou dar uma conversada com ele depois. Se você parar e pensar, vai dar na mesma. Se você construir a casa ou alugar. Aham. E aí você vai ter que dar um carro ou construir a casa, é um ou outro. Então. A gente vai ficar mais barato, né? É o carro, às vezes eu dou um corçalzão para ele aí e ele já fica feliz. Pode ser uma moto, não é? Ou a moto, não é? Ou a moto também é uma boa ideia. Mais econômica. Para mim, mais econômica. Mas daí ele vai estar abrindo lá as terras lá, beleza? O trator já está até lá na sua casa lá. Eu vi mesmo lá, você sai de lá e eu pensei assim, oxi. E aí um trator e não está sabendo. Está até minha carreta lá, vamos ver se não faz brick nela, hein? Não, não faço brick nela. Quem está chegando aí? Seu Kiko Fox. Tem mais alguém junto ali? Tem um Naldo vindo lá. O Naldo está chegando também? Sai, urubuzada. Seu GG, será que ele deixou uma cerveja aqui na geladeira ou está trancada ainda essas portas? Nada, eu já tomei a minha, tem que até apagar ele. Uma homenagem. Ô, meu cachedo. Ô, tá bom? Vamos ver a olhada aqui, galera. Tem que fazer até um pix para ele aqui. Mas galera, o sujeito de Elcio colocou até um colchão aqui para os bêbos que não conseguiu ir embora deitar. Ô, tu inaugurou ele e foi? Eu não. Eu ainda estou de boa. Sei não, seu Kiko. Sei não. Você está doido. O prefeito já está de olho lá para... Se deitar nesse colchão aí, pega três tipos de doença diferente. Deve ter até o carrapato ali. O prefeito está de olho aí no colchãozinho para fazer uma soneca. Kombi, Mercedes, galera, uns 13, FNM, caminhoneta, jipe. Fala, seu Mekinho. Ô, meu querido. Oi, Naldo. Bom dia. Olha, seu campeiro. Tranquilo, Naldo. O campeiro está em reunião ali. Eu falei, campeiro, eu fiquei sabendo aí que disse que ia ter uns combos e bêbos lá no leirão lá, é verdade? Não estou sabendo, Naldo. Não estou sabendo de nada. Só fui contratado para trabalhar. Abriu a mão hoje, prefeito. Ô, Naldo, é com o prefeito tem que ver. É o meu prefeito que paga esses treinos aí, tudo. Ó, seu GDLs, cor de céu amarela, filho. Vai brincar. Paralizar. Tô na Naldo, mas tem não. Tem nada, 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 nada. Só esse step do seu GDLs que está meio errado. É, step do jipe do campeão. Eu acho que ele achou o step do jipe do campeão. Eu acho que ele achou o jogado por aí e trouxe. Me enganaram, então. Opa, bom dia. Bom dia, seu GDLs. Ué, eu estou no step, ué. Ô, não são, ó. Ô, seu GD, esse step aqui, tu roubou do jipe do campeão? Se fosse um pouquinho mais fino, né, cara? Não tinha nem como negar, né? Ainda bem que... Não tinha um carro... Bom, Ligê, com aventura. É aventura? Aventura, com aventura. Ah, pai do céu, lembrei que eu estou devendo o galop, senhor. Pera aí que nós vamos lá perto do rio. Eita, nós. Pulou, Ligê. Isso aí entra como ameaça, hein? Ô, seu prefeito, eu vou indo lá na frente olhar os lotes lá já para me organizar, viu? Beleza, e tal. Tem, o cara vê que está ficando o Magnatus vizinho quando eles começam com esses carros doando aí, ó. Um corcelão zero zero aí, ó. Corcel dois, top, hein? Pera aí, campeão. Vou de boa. Que erro com você? 78, é quase novo, né, mas... Tá engatando. Tá engatando, ó. Top, cara. Ele está com um problema na porta lá direito, no ar. Bora lá. Ah, soldou ela também? Preocupa não, não sei desse problema, acho que é crônico. Vamos aproveitar que o seu campeão está indo lá, né, já? Já que deu certo, e hoje vai dar os fretes bons de boi aí. Hoje vai dar entre fé de boi e finalizar com as madeiras, né, galera? Vamos correr aqui. Seu campeiro não tem dó de nós, não. O bicho corre com força, galera. Aí, ele já até achou a árvore dele aqui, ó. Não errou, tá perto, galera? E eu errei de novo, galera. Aqui não vai passar a terra do céu. Eu passei errado, o campeão passou errado, hein? Vamos ver se ele, se ele volta lá. Acho que eu vou até acabar chegando primeiro aqui, né, pô. Opa, não está no pó batendo a árvore aqui, né, galera? Fazer a forra aqui, pô. Sacamos de dentro. O Felipe ainda está com uma forninha no volante, galera. Eu tenho que virar bastante ele para ele dar certo aqui. Senão, não vai. Deixa eu ver se o campeão vai. Estamos chegando aqui já. Aqui não vai meio devagar, galera, porque senão não enrosca. Está descendo bem devagarzinho aqui, né? Vai estar entrando aqui na direita. Já o trator está aí. Está tudo aí, mano. Eu acho que tem uma entrada mais fácil para mim chegar na carreta lá, galera. Eu vou tentar dar uma volta para não passar aqui no capim volante. Mas vamos ver aqui como que chega. Aí já está aqui no... Aqui é a rampa do seu leio, né? Depois da rampa aqui, né? Tem que ir na estradinha para a gente estar entrando. Aí tem a estradinha ali, ó. Sai da casa e vai lá na frente. Um pouco não vai ter que passar em cima, galera, então. O que está colocando aqui, ó. O que está redo, bicho? Bora correr lá. Já vamos dar uma olhada como que fica, né, galera? Está engatando aqui. Já pararam aqui. E agora está agora que está as mangueiras. Vou voltar para o chamado ali para frente. E vamos estar esperando, galera. Vamos abrir aqui, senão não é rosca, não é? Opa! Galera, vamos parar aqui. É isso aí, galera. Já deixamos. Vamos tirar umas fotos aqui, galerinha. É uma carretinha, galera, que tá bem videadona. Já tá. Bem prod, como se fala. Suja pra caramba. Tamo aí, galera. Esse pessoal já chegou. Estacionamos o caminhão lá. Não vem? Cadê o Cosmo? Ô, Cosmo. O perfeito vai acabar. Oi. Não tinha uma carreta com menos tétano? Rapaz, isso é o que nós achamos pela cidade, hein? Nossa senhora, men. Não, rapaz. Última geração. O pessoal aqui comprar gado aí, depois passa na agropecuária lá que eu vou dar um antitetânico. Pra vocês levar. A vaca doido, a vaca já chega lá com todas as doenças, já. Rapaz, não estraga meu negócio, não. Eu tô em conheceria com o Alan aí pra nós fazer uns brinques. Tu guardou essa carreta na uréia, Pia? Já vou aproveitar pra fazer o merchan. Tá terminando agora a minha carroceria boiadeira, tá? Se precisar fazer um frete de qualidade aí que não passe doença pro gado, pode conversar comigo, tá bom? Viu? Cuidado aí. Rapaz, o lado de dentro é todo reformado. Pode ficar tranquilo. Pessoal, já reforça as vacinas, tá? Eu tenho lá bezetacil, iproxil, ipirona também, caso a vaca venha com dor de cabeça, já eu errava tudo, porque... Oi, caralho. Dor de cabeça é quem? Não somos nós, cara. Dor de cabeça vai ter quem comprar. Vai ter AS pra vaca? Não, não, não. Esse aí ainda tá em desenvolvimento, cara. Eu não coloco coisa pros meus clientes que ainda tá em desenvolvimento. É perigoso. Aham, sei. Né? Tá. Cadê os lotes aí, seu... Cadê o campeiro? Achei, perdi o campeiro. Eu tenho que achar o prefeito. É que o prefeito tá ali, ó. É, nós atrás do campeiro, o campeiro atrás do prefeito e ninguém acha ninguém. E ele fala, eu tenho que achar o prefeito e vem na minha direção. Eu fiquei com medo. Falei, ué? O prefeito tá pulando a cerca. Será que ele tá atrás de você? Ó, quem dá mais no prefeito? Quem dá mais, quem dá mais, eu não dou nada, cara. Pela pergunta, é o que que dá? O prefeito apresenta os lotes, eu só faço o leilão. Eu tô esperando as piadas acabar pra não começar. Não, não, não é prefeito. Ah, isso é culpa do Alan, viu? Eu não vou querer comprar cavalo hoje. Pode passar esse lote aí que tá lá dentro do curral ali, ó. Então vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar o lote de perto, ó. Mas não é cavalo, é jumento. Pronto, o prefeito é doendo a carreta agora. Ficasse calado com essa atenção do que eu falava, você não passava vergonha, né? Você tá doido, homem. Se quiserem entrar aí, pode ficar à vontade. Vocês deixaram os revólver em casa, né, galera? Pronto. Alguém marca o Cosmo ali pra não perder o que você preferiu. Deixa até o Kiko lá dentro, lá de fora. Não, o Kiko vem de boné pra não se misturar. O Kiko fica tudo manhado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje o nosso leilão vai ter oito lotes. Cada lote tem em torno de dez cabeças de gado. variando de zero, doze, oito, zero, oito, zero, doze e vinte e oito meses. Todas as nossas vacas aqui são leiteiras. Não temos vacas de corte hoje no leilão. E temos dois tipos de vacas. Temos as vacas montadas e as vacas marrom. Tem a importada da Holanda e a importada da Suíça. Isso mesmo. Aí o primeiro lote a gente vai começar vai ser o lote 1, certo? Que é o lote com os gados... Galera, eu não vou estar gravando essa parte. A Zéia acompanha lá no vídeo dos meninos lá, galera. A parte do leilão. Eu vou ser mais a parte do transporte daqui pra fora, beleza? Depois a gente volta aí. Fala galera, o leilão. Acabou aqui, galera. No meio. Bora, tá carregado já. Já? Aham. A do seu GG? Aham. Dez holandeses de um mês. Ele só comprou... Mas não era vinte? Duas dele? Não, ele só comprou um lote. Ó, ele comprou um lote. O MD comprou um. O segundo, a Fox o terceiro. O Q com o quarto. O A Fox o quinto. O MD o sexto. O Q com o sétimo. E o MD de novo. O MD comprou? Ah, eu achei que ele tinha comprado a dúzia, e dava uma viagem lá. O MD comprou três lotes. Não, o MD se faz. Aí é só levar aí, já tem as dez aí. Beleza. Valeu, seu prefeito. Vou estar levando a primeira lá, depois vem buscar as outras aí. Beleza. O frete é com o senhor ou o frete é com os meninos? O frete é por conta de cada... De cada um. Beleza. Vai ser contado aqui para as fazendas. Valeu, seu meikino. Valeu. É isso aí, galera. Já estamos carregados aqui. Não é? Tá leve. Achei que nós ia estar levando as... As vaquinhas. Já era... Tudo... Carreta cheia. Opa, não vamos passar aqui não. Mas isso aí agora, começar os fretes de gado, galera. Vamos estar indo lá na fazenda de surgir de Elso. E está descarregando. De lá eu já faço os fretes de madeira e depois eu volto para buscar as outras para a entrega, hein? Beleza. Vai dar bom aí o frete? Eu achei que essa aqui ia ser... Duas, mas é só uma entrega lá para o senhor Jogê. Já dá para cobrar os quatro e meia, né? Só fazer três e meia, né? Se fosse que a roceria fechada, era quatro e meia. Mas vamos estar levando lá e já usufruindo da nossa carreta aí que depois tem que dar uma reformada nela, né? Mais para frente. Mas deixa ela igual aí a do... Do seu... Do FNM para ficar um conjuntinho legal. Ela está bem velhinha, galera. Mas é uma carreta que está saindo barato para a gente, então... Por enquanto está valendo a pena, né? Fazer frete, fazer tudo aí para estar levando. Vamos estar acelerando lá, galera. Assim que nós estiver chegando lá, a gente volta. Galera, o campeiro parece que já está indo ali, ó. Opa! Vai lá na oia. Pegou, ó. Pisamos no freio aqui, o bicho... Pegou a escorrega, galera. Então, vamos estar aqui, ó. Galera, eu acho que o gado era por aqui. Ah, não, mas tem outra ponte lá ainda, galera. Ela não pode matar os bichinhos, né? Tem que entregar lá direito. Não pode cair na ponte aqui, galera. Estamos chegando aqui já nas terras do seu GG. Não pode cair na ponte aqui. Galera, se eu não me engano, o gado dele está por aqui. Bora, FNMR. Força! Pichinho da roscada, mas vai, galera. Eu vou estar vindo por aqui, que eu acho que é por aqui, galera. Como é que tem que dar a volta ali, ó. Está ali embaixo. Por isso que eu já vim com essa, galera. Daí eu vou estar ali puxando a... Puxando a madeira. Da Fox. Eu acho que é a mais longe, galera, para a gente. Eu vou estar desviando aqui. Eu vou estar desviando aqui, galera. Não pode passar em cima das vacas dele aí, galera. Eu vou estar descendo ali para ver o carregamento de madeira, galera. A gente já volta, hein. Beleza? Então é isso aí, galera. Voltamos aqui. Vamos estar indo ali. Os caras já carregou lá, galera. Vamos estar... Vou deixar o reboque ali. E bora acelerar lá. Deixa eu só empurrar meu tambor para cá, galera. Fica melhor. Fica melhor. Na verdade, eu acho que eu já vou ter que dar uma abastecida. Vamos ver o tanto que ele vai gastar. Oh. Minha gato a ré. Seu campeiro já fez uma viagem lá, galera? Eu vou. Já está levando uma lá para ele. Então vamos estar indo lá. Eu estou saindo aqui desse já pode. Vamos embora lá, galera. Subindo aí. Estamos levando dois... Um, dois, três, quatro... Se não me engano, é presa, né? Treze e tora. Lá no campeiro agora. Vamos acelerar tudo aí. O fenêmeno. Tudo que dá. Vamos fazer umas viagens aqui. Depois eu vou estar voltando lá para a cidade. Fazer as entregas do Boiga. Parece que... Que da cooperativa vai sair uma entrega também. É uma entrega de semente para o seu... E de Elson. Essa aí é para outro dia. Falou que eu posso estar retirando as madeiras aqui. Fazendo a entrega do Boa e Tranquilo. E depois eu vou estar indo lá. Vou passar a minha por aqui. Para mim já cair direto na ponte lá. Se não, não vai parar. Lá no Rio, né? Apagar. A ligação da ponte aqui para... A terra para a gente não estar tombando, né, galera? Eu vou estar indo tranquila. O PNM é bruto, galera. Eu gostei muito desse caminhão. Gostei. A pressão danada aqui. Só dá uma segurada para não tombar na subida aqui. Já está vendo alguém com o seu contrator aí, galera. Eu não tenho buzina. E eu não consigo buzinar, galera. Tem que mandar no seu G de Elson lá para ver se eles colocam a buzina nesse caminhão aqui. É da dó, viu? Todo mundo cumprimenta nós. Quis passar. Quis passar por lá, né? Mas é como eu vi embalado. Mas não podia. Chacoalhar muito o caminhão. Mandar essas bugadinhas lá em rosca. Estou mais aberto aqui. Então, vamos fazer as viagens aqui, galera, de madeira. Eu vou estar fazendo as entregas de madeira e de gado, galera. Eu vou estar mostrando mais as de gado depois. De madeira vai ser aqui praticamente a mesma coisa, né, galera? É, tirar de lá, passar para cá. Mais para frente parece que tem um negócio da prefeitura também que vai estar usando. Então, assim, vai estar precisando, mas lá parece que ele vai precisar do maquinário também. E o campeão que está fazendo a carga para nós ali? Ele carrega e a gente só traz. Aqui só vai ter o custo do frete. Subir mais reto. Já estamos subindo aqui, galera. Eu vou estar vendo aqui. Eu vou estar marcando certinho quantos litros eu vou estar trazendo. Na verdade, não precisa ter por viagem, né? Mas eu vou estar marcando aqui. Vamos ver se a gente consegue descarregar. Conseguiu. Está solto, galera. Olha, uma tapa no chão, galera. Bora lá buscar mais. Depois nós temos que estar esvaziando lá. Eles têm que estar tirando a madeira agora. Para depois estar... O VG vai abrir campo. Eu não sei ainda. Não fiz essa pergunta para eles. Mas eu estou indo lá, galera. Agora vai ser bastante viagem assim. Parece que tinha 18 viagens, ó. Mas o campeiro também vai dar uma ajudada aí. Senão a gente não consegue fazer todos os frete que temos que fazer. A gente consegue ganhar um dinheiro bom. Vai estar lá, mas... A maioria vai ser a gente. E eu, o Ronaldo, o Ronaldo daqui a pouco deve estar aí também, né? Vai estar fazendo... Vai deixar uma no chão lá. Bora buscar outra. Que nós não para. Aí depois o seu GG já descarrega o gado. Tem que eu deixe ali florestal. Para depois eu vim buscar, né? Opa! Mas pode cair, galera. Vai vir embalado. Se não, não enrosca ali no meio. Graças a Deus, deu tudo certo aí. Não. Não chegamos nem a tombar, né, galera? Mas é isso aí, galera. Eu vou estar parando ali carregando. Seu campeiro já está indo aí com o caminhão dele. Top da Galaxy. Está indo lá buscando a segunda nossa. Beleza, a gente já volta aí, galera. Então, bora, seu campeiro. Última viagem. Vamos, vamos, vamos. Deu tudo certo aí. Eu vou pegar meio reto aqui. Para não estar tombando. Por causa de 3, 4 madeiras. O Turek ficou a minha carga aqui. Ah, mas ficou bonito o Mercedão, hein? Agora vai ser a... Ah, não, não, não. Não posso apostar corrida, não, que eu perco. Por quê, homem? Vai aqui. Primeirinho, rapaz, para subir o morro. É, doido, hein? Aí, ó. Ainda bem que a carreta só chacoaia, mas não tomba. Pois é. Esse caminho aqui até que ficou bom, né, tch? Não é o melhor, mas é o mais perto, hein? É. Mas ficou bom, viu? Se ele... Rapaz, já tinha uma árvore aqui. Se ele fizer essa estradinha aqui, ia ficar topo para chegar no gado dele aqui. Mas eu conversei com ele, ele disse que vai mandar o trator passar aqui, que eles estão por perto aí. Aham. Ele gostou da ideia desse caminho aqui. E dá bom, ó. Só ele dá uma melhoradinha. E não precisa melhorar muito também, não, porque... Não, não. É só fazer a estrada aqui, né? E aqui, fecha ali na frente, está pronto a sudo, eu também. É, ué. É que aqui tem que descer devagar, porque ele não vai entrar na ponte agora. Aham. Essas pontes são perigosas, poxa. Muito estreita, né? É. E tu, mas eu tenho medo de passar nela, assim. Estreita de madeira, para o peso de carga que a gente está levando? Ah, vai ter umas pior aí, viu? Como é que eu vou parar para ela estabilizar? Não é para no rio. Não é nada. Agora dá para acelerar. O importante é não olhar para trás, nem para os lados. Nem para os lados, se eu olhar muito para os lados, cai no rio. Isso aí, galera. Última carga. É onde está acertando a minha frente. Ah, vai também para quebrar uma ponte dessas com duas cargas. Mas madeirinha nova. Se ainda fossem umas madeiras mais judiadas, eu acreditaria que nós já ia cair, viu? Pois é. Aí só passamos a primeira. Tem só mais uma ponte ali, ó. Mas está dando bom aí as madeiras, seu campeão? Ah, posso. Como que está? Na verdade, eu tenho umas encomendas para fora aí, bem grande, que nós temos que conversar uns fretes agraúdos aí. Aham. Então, pode deixar que nós já temos a outra carreta lá pronta para isso aí. Então, fechou todas. Bom, bem, eu vou botar o Mercedes no serviço também. Opa, fazer uns comboios. Mas vamos de plano que vamos. Você está doido, galera? Essa ponte aqui, ela é colocada em um lugar mal feito só. Aham. Essa aqui é perigosa. Um calombo sem entrar nela é complicado. Parece que a folga do volante, do fenêmeno, está maior agora. Peter, cuida que se nós caia dessa ponta aqui, estamos lascados. Não sei nem como a gente faz para sair. Ah, é bom que as madeiras boiam. E aí, galera, já estamos chegando aqui no canteiro. Vamos subir agora a última carga. Ué. Estou com combustível e o bicho paro do nada, acelerando. Ué, rapaz. Se você precisar, agora eu tenho posto aqui. Tem um... Não, está com medo de meio tanco. Eu levei o galão lá, está lá nas suas terras. Na terra do seu... Gideos. Comprei um tanque de combustível ali. Disse para a Fox. Ó, Fox, se você ver o queco por aí, você já encomenda para ele um... Um combustível. Daí, cheguei ali. Estava aqui com a campeira. Não era 5 mil o teu tanque aqui? Que eu trouxe 32 e ainda não parou de desvaziar? Meu Deus, mano. Daí me deixou 25 mil litros de combustível. Acho que eu não passo necessidade tão cedo. Você está... Eu já estou vazio. Vamos esperar o campeiro agora, galera. Eu já vou estacionar na madeirinha agora. Você já vai direto descarregar aí? Aham. Vou botar para fazer tábua. Eu tenho uns 300 pallets para mandar por aí. Vixe, Maria. Feito o brinque, seu cosmo. Já era. Acabou as carguinhas. Tu quer fazer uma nota ou tu quer cheque? Você que sabe. Qual que é o melhor para você? Para mim é diferente. Tu quer... Não sei se tu presta conta, ou se tu também está meio que escondendo do prefeito. Tem que dar uma escondida, que o homem está sem dó de nós, viu? Me passa o valor aí, que eu já vou ter que deixar o pixel, o cheque pronto aqui. É. Foi nove viagens, né? Não, não. Acho que foi dez. Dez. Dez a quantos mil? Quantos mil? Dá. A carreta é quatro e meio. Dá para fazer que é pertinho. Tá. Dá quarenta e cinco mil, então. Isso. Deixa eu achar o seu manteiga no plano. Quarenta e cinco mil. Feito o brinque aí. Recebeu o cheque. Valeu, seu campeão. Eu quero agradecer, tio Cosmo. Beleza. Precisando lá dar um toque, qualquer coisa... Essa semana, quando eu estiver meio livre de freta aí, que eu sei que às vezes é da correria demais, né? Eu só vou fazer uma entrega de gado aí, agora. Aí depois eu já estou livre aí para estar puxando a madeira aí. Deve me avisa que a gente manda sair os pallets aí e vamos carregar os caminhos. Beleza. Fazer uma viagem grande. Beleza, seu campeão. Valeu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostando do vídeo. Deixa o like. Se inscreva. Beleza, galera. Valeu.